E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô começando mais um vídeo aqui e, mano, o dia tá maravilhoso, tá ligado? Tá um céu azul, coisa fina, piscininha aqui bonitinha. E eu tô aqui em casa, tá ligado? Nessa quarentena e eu tava aqui pensando, né, mano? A garagem aqui de casa tá uma loucura, né, pra começo de conversa. Tá tudo, tipo assim, uma doideira. Você entra numa parte aqui, tem uma motinha aqui, você vai ali na outra parte, tem outra moto. E aqui na sala de casa não tá muito diferente, não. Na verdade, tá até pior, tá ligado? Tem mais moto ainda. Tem aqui a nova integrante do canal, nossa nova mini moto que tá aqui na garagem. Tem a CB1000zona, mano, que chegou em 12 milhões de inscritos, a XJ6 e a TODAY, mano. E se você repara bem, duas dessas motos, na verdade, três, tá com motor novo e eu tenho que amaciar. Que é a CB1000, a mini moto, tá ligado? Porque ela, pelo jeito, tá bem nova, o motor não tá amaciado 100%. E a TODAY, porque a TODAY, mano, é uma moto mexida. Ela começou aqui no canal com 125 cilindradas e agora ela tá com 371. E eu preciso amaciar o motor dela pra ela ficar redonda, pra eu conseguir andar junto com outras motos, pra poder ter mais potência, né? Quem sabe eu amaciando esse motor não ganhe uns 50 cavalos aí. Tô muito feliz que a TODAY deu certo o projetinho dela, ó. Vou dar uma ligada aqui pra vocês ouvirem o ronco. Só que eu acho que, né, vai ficar surdo. Porque eu vou falar bem a verdade, essa moto tá fazendo um barulho, mano. Fazendo um barulho. Ó, vamos ligar? Ó o barulhão dela, mano. Ó o barulhão da TODAY, velho. Ó, o barulhão dela tá monstro, velho. Ó o barulhão monstro, tá ligado? Sai, clã, moleque, moleque. Vamos botar tanto o negócio. E hoje vamos acelerar ela pesada, tá ligado? Gente, né, a gente vai acelerar a TODAY Zona aqui, todas as marchas. Vamos tentar limitar todas as marchas dela. Eu vou acelerar tudo que dá nela. Esse vídeo tem um risco, que é o risco do motor dela estragar. Mas a gente tá aqui pra correr esse risco, não é verdade? Então por isso, você já vai deixar o likeão nesse vídeo aí, ó. E vai se inscrever aqui pro canal atingir 13 milhões de inscritos. Que a gente tá aí, ó, na reta final pra 13 milhões. Então se inscreve e manda o canal aí, ó, pra todos os seus amigos. Mano, vamos pegar aqui a TODAY. Agora vamos sair de casa de verdade. E vamos acessar esse motor, né? Bora lá. Aí, galera. O motor tá dando uma leve esquentada já. Vamos ver se o vizinho não tá por aqui de bobeira aqui, né? Na última vez eu encontrei ele por aqui. Bom, vamos esquentando aqui o motor. Mano, eu quero ver como que ela vai se sair na hora que acelerar tudo que der, tá ligado? Será que vai quebrar? Será que pode quebrar? Não sei. Não vai acelerar tudo que dá aqui na TODAY, mano. Você está vendo que ela tá puxando. E não é pouco, tá ligado? Tá puxando demais, demais mesmo. O torque dela tá absurdo, mano. Pistão de Hayabusa. 371 cilindradas, galera. Motor de estrada, era. O negócio tá, tipo, tá bruto, mano. Então, por isso não, aí já fica em choque. Vamos amaciando esse motor, né, mano. Peguei o motor tem pouquinho tempo. Sei lá, tem, acho que... Sei lá quantos meses faz. Ó, que eu peguei. Mas com esse motor aqui faz semanas, então. Tem que amaciar. O louco. Enfinou no corredor, mano. Ai, tu deizeira. Opa, tiozão. Tem que tomar cuidado aqui, galera, no corredor. Porque ela... Ela, tipo assim... Ela tá meio que querendo levantar, tá ligado? Aí, nessa, na hora que ela, tipo... Quer levantar, mano. Você pode perder o controle. E você tá no meio dos carros, né? Aí você tá no meio dos carros e você já viu. No meio dos carros. O negócio pode dar ruim. Tem que tomar cuidado, mano. A moto tinha mexida, o negócio é diferente, tá ligado? Tem que pegar bem as moralzinhas dela. Antes de pegar e sair andando mesmo. Por isso que eu quero amaciar ela com calma. Ó. Ó, vocês tão vendo? Mano, o negócio vem com tudo, velho. Tá, pega, mano. E pra parar? Pra parar o freio, mano. Dá uma penada, hein, velho. Confesso, hein. Confesso que pra parar, dá uma penada. Ó, mas o dele tá andando forte, mano. Eu não achei ainda. Então, eu quero achar alguma XT. Pra me tirar um duelinho, mano. Ou uma Falcon, tá ligado? Pra gente fazer o teste, mano. Não sei se eu encontro algum. Se alguém souber de alguém que aceita o desafio. Manda pra mim lá no meu Instagram. Que é esse aqui, ó. Mike Moraes. Vai lá. E já me segue também, hein. Me segue lá. Quanto será que tá pegando, né? Infelizmente, não tá marcando. Por conta do motor. Motor, como é o motor de estrada. E o painel é da 160. Ele não tá marcando certo, mano. O sistema não bate, sabe? E aí, a gente tentou fazer uma gambia ali. Que foi direto na roda de trás. Mas, não deu certo. No final, parou de funcionar. Além de tudo, também não tava marcando certo. Então, mano. Foi eliminado. Mas, acho que mais pra frente. Quando eu mudar o motor da moto. Aí, a gente arruma isso. Mano, tá muito fruta, velho. Pode ter até perdido pra aquela outra, mano. Mas, tipo assim, ela tá muito forte. Tá muito fortinha, tá ligado? Ó. Mirar tudo que dá. Tá indo bem. Primeiro. Ai, ai, ai. Ih! Tá pega tudo aí. Já foi aqui. Tá indo em quinta já, hein, mano. Tá em quinta. Faltou seu motor com sexta, hein. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ixi, chuzão. Dá uma soltada do acelerador, hein. Dá uma soltada aqui. Dá uma soltada. Trezinha, mano. Vai embora, hein, velho. Trezinha, vai embora. Vai embora mesmo, mano. Tá acelerando tudo que dá. Vixe, maria, mano. Ó, daí quando você tá com o giro muito alto, na hora que você acelera, ela dá essa engasgada. É. Da última vez, deu o BO, porque ela até engasgou. Ixi, meu Deus, deu ruim aqui. Ixi. Tá fumando aqui de algum lugar. Vixe, tá vazando um óleo ali, mano. Nossa Senhora. Isso daí já deu ruim já, hein. Será que deu ruim, mano? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Nossa Senhora, mano. Nossa Senhora. Nossa Senhora. O que será que aconteceu, galera? O que será que aconteceu? Parece que meio que derreteu ali. Mano, não sei de onde tá vazando isso aqui não, hein, velho. O que é que é aquilo ali que tá vazando? Ué. Acho que não é zunza não, acho que é do bico de óleo ali, lá de fora. A mangueirinha aí, deve pegar no escato alguma coisa. A mangueirinha aqui não é de óleo não. Ué, meu parça. O que aconteceu aqui? Ah, não dá pra saber. Eu vou voltar pra casa, né? Mas obrigado aí pra avisar. Peraí, rapaziada. Tá bom, ó. A fumaça não tá fumando do motor, mano. Vazou óleo pra algum canto ali. Flui assim. Isso aqui vai virar um negócio de fumaça agora que Deus me livre, mano. Tô até vendo. Minha calça novinha, meu tênis limpinho. Vai ficar cheio de fumaça. E aqui, ó. Tô parecendo açucante, ó. Alô, louco. Ó o fumazeiro pra trás. Ai, não, amor. Não te estimaria, mano. Eu vou ter que colocar um motor novo aqui mesmo. Não vai ter jeito, mano. Mas o que será que aconteceu, mano? Que tá vazando fumaça ali. Do nada ficou parecendo a minha antiga Today. Tá saindo óleo por ali, mano. Tá meio estranho isso aí, hein. Eu acho que eu vou parar a moto logo ali. E vou pedir pra mim buscar aqui com a carretinha e levar ela pra casa pra ver. Ó, tá vazando muito ali, mano. Tá vazando muito. Eu tô com medo de esvaziar o óleo do motor. Vou parar ali. Não vai ter jeito. Senão é perigoso travar o motor. É perigoso travar o motor. Ai, ai, ai. Ó o fumaceiro, doido. Mano, tá vazando muito óleo dali. Vocês não estão ligados. Não sei se dá dano pra ver. Tá vazando bastante, mano. Bastante óleo, mano. Vazando bastante óleo ali no negócio. Paralho no posto. Olha ali, mano. Tá saindo muito, tio. Tá saindo muito. O chão tá ficando um rastro de óleo. Tá um negócio feio. Tá um negócio feio ali, mano. Ai, caramba. Vamos chegar logo no posto ali. Chegar em casa vai ser muito arriscado, mano. Vai ser muito arriscado chegar em casa, eu acho, hein. Será? Será que dá pra chegar, mano? Hã? Olha lá, tem hora daí. Agora para, mano. Eu acho que eu vou mais de boa. Que daí ele tá vazando menos óleo quando acelera menos. Ai, ai, ai. Marcha alta, ela vai dando umas engasgadas. Vamos pra casa, mano. Vamos tentar chegar em casa. Se der ruim no meio do caminho, deu. Não vou parar aqui, não. Vamos que vamos. Eu acho que dá pra chegar. Chegando em casa lá, eu vejo o óleo dela, como que tá. E marcha. Tá saindo um óleo ali, tá, hein, mano. Vixe, o marinho. E a fumaça que tá saindo não é nem de dentro do motor. É porque tá batendo no escape ali o óleo, mano. O óleo tá saindo pelo, tipo, um buraco que tem ali do escape. Vamos na manhãzinha? Vamos na moralzinha? Nossa senhora, hein, Mike. O que que aconteceu aqui, hein? O que que aconteceu aqui, hein? O que será que aconteceu, hein? Não sei não, hein. Algo misterioso. Algo misterioso aconteceu aqui. Olha o Dudo, certeza. Moleque do céu. Vou ter que colocar um motor aqui de CRF. Já pensei na ideia, viu, rapaziada? Motor de CRF 450. Pra gente brincar. Daí não tem mais problema, o motor é novo. Vou conversando com vocês aqui pra mim não... Não lembrar que o motor pode fundir a qualquer momento. Né? Vamos por aqui. Meu Jesus. Meu Jesus. Vou embreado aqui, ó. Vou na lenta. Opa, opa, hein? Teizona. Let's bora! Ai, 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 moleque. Olha aí, que beleza, hein, galera. Olha aí, que beleza, hein? Olha aí, ó. Ixi. Ixi, Maria. Você é louco ali o óleo vazando? Mano, o óleo tá saindo por ali, velho. Tá ali naquela tampinha, velho. Olha só conseguindo ver essa tampinha. Calma. Bem ali que tá saindo óleo. Vou pegar aqui. Bem ali naquela tampinha que tá saindo óleo, mano. Bem nessa tampinha aqui, ó. Olha que bagulho doido, mano. Meu Jesus. Sério, eu não faço nem ideia do que é que pode ser. Eu não faço nem ideia, mano. Não faço ideia. Eu sei que começou a vazar óleo por ali. E algo aconteceu. Porque não é possível, mano. Não é possível acontecer um negócio desse. Alguma coisa aconteceu. Vamos tentar descobrir. Quem tem algum palpite, deixa aqui nos comentários, né? Que eu sei que vocês gostam de deixar aqui a opinião de vocês. Vamos deixar o like aí pra me ajudar, né? Porque, pelo amor de Deus, a moto só quebra. Então vocês vão deixar o like aí pra me ajudar. 100 mil likes aqui é a meta nesse vídeo, hein? Beleza? Bom, por hoje é só. Não tem nem o que fazer, né? Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Fui.